Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Jordan Nilson de Carvalho Costa tinha apenas dezesseis anos. Foi atropelado e morto na Avenida Joaquim Nelson, na região do Grande Dirceu. Ele trabalhava em uma pastelaria na Praça dos Correios, aqui no Grande Dirceu. Ele está sendo velado, o corpo está sendo velado na casa dos pais. O senhor João, a família está revoltada. O irmão não sabe o porquê do atropelamento. O seu irmão saiu numa moto, foi seguido por um veículo que lá na Joaquim Nelson acabou sendo atropelado e morreu no local, né? Com certeza, não teve chance nem de sobreviver. Porque a família sabe o porquê disso? Rapaz, ninguém no momento não sabe, porque o ele andava nessa moto, ele tinha a saída dele, mas voltava logo. Ele foi seguido? Foi seguido. Tá entendendo? Nós suspeita que foi de alguém que já tinha alguma despeita dele, já conhecia, não tem? Ou se foi por recha de alguma, algum móvel dele lá que foi, foi afetado por alguma coisa, alguma triscada, alguma coisa. O motorista atropelador deixou o carro no local após o acidente, após a morte do seu irmão e evadiu-se do local. E saiu contando ainda que ele, ou seja, seu irmão, a vítima, teria batido no carro dele. Foi. Disse que teria batido, triscou no carro dele e depois inventou outra história que disse que se tratava de que ele tinha feito uma tentativa de assalto contra ele. familiares e amigos quase não acreditando no que aconteceu. Um jovem bastante conhecido aqui na comunidade. Aqui nós estamos na Rua Iraque, na Vila Coronel Carlos Falcão, região do Grande de Seu. Como disse, ele era bastante conhecido. Ele trabalhava próximo a uma praça, em frente a uma das maiores praças, das mais movimentadas aqui do bairro, que é a Praça dos Correios. O corpo está sendo velado aqui e durante a tarde será realizado o sepultamento aqui nessa região.